Você só tá me escutando no YouTube, né? Ó, as músicas já estão disponíveis em todas as plataformas digitais O link tá na descrição, corre lá! Ele tinha habilidades incríveis Mesmo sem ao menos treinar Além de ter nação com a marca Podia vir através das criaturas Não importa o quanto eu tentasse Eu nunca alcançava Mesmo que eu treinasse E treinasse Eu podia ouvir todo o meu corpo queimar de inveja Foram mais de 400 anos atrás Depois do meu nascimento Eu que fui escolhido pra ser o sucessor Entre os gêmeos Meu irmão era tão fraco Ao ponto de eu sentir pena Não falava E corria pra nossa mãe frente ao problema Mas foi no meu treinamento Que suas palavras falam Após tantos anos até me atistou Somente com extorsões Sua habilidade mostrou Fez o que eu nunca fiz Ele derrotou o tutor Em meu corpo o sentimento começa a brotar Mesmo tendo habilidade ele não quer usar Meus dias se tornaram horríveis até que chegou a hora Após a morte dela ele foi embora Meu mundo ficou mais pacificou Infos aí filhos do fim eu conquistei Um confronto com um demônio a ocorrer Mas que tudo que me salvou tinha que ser louco você Eu me juntei aos caçadores de demônio pra superar você Saiba que eu não me importo Eu conto o quanto tentava Eu não conseguia dominar Da respiração do sol Vem a respiração mudar Os caçadores que tem a marca todos vão morrer Mas eu não posso me entregar até superar você Em minha frente A proposta de poder Vida eterna vou obter Meu irmão Eu vou superar você Eu sou criador da respiração mudar Vou ficar mais forte até te superar O mundo que enxerga você não pode enxergar Respirar Consenso Contravar Sétima Nona forma Primeira Se afundar Quinta forma Pra mim vencer não existir mais não vou detir nem Eu sou o outro superior Você pode ser tão forte Mesmo tendo a marca você não cedeu a morte Só com o movimento em meu pescoço fez um corte Morto por velhice e acho que acabou sua sorte O tiro você é meu descendente Estão bondido a poder Mas caso você recusar Aqui mesmo vai morrer Sou desengonha da espada muda toda a atmosfera Sem hesitar o seu braço e perfuro sua artéria Então vem esse enemigo o seu tempo acabou Não pode me atingir o seu vento e me falhou Vocês me lembram algo que eu sinto desconto Do crescimento da espada Vocês irão acabar morto E eu penso a estrutura física é incrível Mas você sozinho jamais chegaria no meu nível Vocês podem me prender Mas não vou me vencer com isso Mesmo com a lâmina vermelha A tua vida de torquido Depois de tantos anos tudo acaba aqui Arranque minha cabeça eu vou me regenerar O que tá acontecendo? Esse aqui que é o meu fim Então tudo o que eu fiz foi pra acabar nesse lugar Diante minha mente Recorto as memórias Rapidamente De volta ao passado O que eu me tornei Tudo isso por uma ambição egoísta Eu sei que no fundo ainda sinto sua falta Nem consigo lembrar o rosto da minha família Mas assim como você Saiba que eu guardei a válvula Tô criador da respiração luta Vou ficar mais forte até te superar O mundo que enxerga você não pode enxergar Respirar Consentar Quinta pá Sétima Dona forma Primeira Chacuda Quinta forma Pra me vencer Não existe Mas não vou nem dinheiro Eu sou o outro superior O que você pode ser tão forte Mesmo tendo a marca você não cedeu a morte Só com o movimento e meu pescoço fez um corte Morto por vener e acho que acabou sua sorte